Eu estava dizendo o seguinte, que o Venas está mais interessado no valor, porque o que acontece? Quando se tem uma bancada na Assembleia da República, o partido que elegeram aqueles deputados tem direito de um salário, ou melhor, de um valor, um orçamento. Então, é isso que interessa o senhor Venas. Não é interesse, não é o bem comum, como se explica no manifesto eleitoral dele. Não é verdade. Não, senhor Justino. Então, esta aliança aqui, porque ele podia avançar independente. Mas como é que ele vai governar um país independente sem deputados? Olha, há negociações, há partidos aqui em África, que um indivíduo já elegeu individualmente, melhor, já conseguiu chegar à presidência, e depois convidou outros partidos, convidou, formou um governo. Isso é possível, meu amigo. Mas aqui, esta particularidade do Venancio começar a caçar partidinhos, quer esse valor na Assembleia da República. Então, o Venancio Mundial não é que está a caçar. Não, não, não. Então, o senhor Venancio, e olha só, uma pessoa que coloca no banco, ok, para controlar os valores do banco, sua esposa, que mentalidade você pode ter deste indivíduo? Qual é a... Quem está controlando os valores do banco? Quem não recebeu os 21 milhões de dólares do Metricais ali? É, a senhora que é a esposa dele? Não, não. Fazendo para saber, né? Como a esposa do candidato. Sim. Mas quem é candidato? Na Cade, já estava assim. Já estava assim na Cade. Ele põe o dinheiro que acaba me importar. Não recebeu, mas ela já estava lá nas finanças. Não, não é verdade. Que candidato é esse que põe a mulher nas finanças? Nós temos, a nível da Cade... Porque...